É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ai, eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É, porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz Gostou da minha marquinha de 4 no ebolado? Gostou da minha marquinha de 4 no ebolado? Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que botar, bota, 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 bota Vasco, vai ter que satisfazer Vai ter que botar, bota, 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 bota Vai ter que satisfazer Fata tu, compreensão Quero ser tua mulher, não fata tudo Compressão, quero pra tua mulher Pipoquinha é treinada, é que cada pota do pé DJ Digo Beat Eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É, porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz Gostou da minha marquinha de quatro no ebolado? Gostou da minha marquinha de quatro no ebolado? Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que botar, 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 botar Gostou da minha marquinha de quatro no ebolado? Quero ser tua mulher, então botar tudo com pressão Quero ser tua mulher Pipaquinha é treinada, é quicar na porta do pé Pipaquinha é treinada, é quicar na porta do pé Tipo aqui é treinante, fica na porta do pé